Olá, uma boa noite a todos. É sempre um prazer reencontrá-los, ainda mais em uma noite como essa, uma noite de sábado. Espero que todos estejam bem. E hoje eu recebi dos Correios o exemplar da obra Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica, uma obra que eu tive o privilégio de coordenar e que conta com a participação de diversos amigos, diversos profissionais que consideramos referência nessa área da investigação criminal tecnológica. Como eu comentado sempre, há alguns meses tivemos a oportunidade de coordenar uma outra obra, que foi o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica e também tive a oportunidade de escrever um manual de interceptação telefônica e telemática com dois grandes amigos, que é com o Adair Dias Freitas Jr. e o Oleno Garzela, dois policiais civis que têm extrema gratidão e admiração pelo trabalho deles. Então hoje eu recebi pela editora Juspódio um exemplar da obra Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica. A obra está aqui, vamos abrir, fazer um unboxing dessa obra, essa obra que conta com aproximadamente 40 autores, profissionais que, como eu sei, tenho afirmado, nutro grande admiração também, profissionais que estão trabalhando no dia a dia da investigação criminal. Esse livro que contou com a participação, na grande maioria, boa parte dos autores são policiais civis, delegados de polícia, também integrantes de outras carreiras. Alguns dias eu fiz uma live que eu falei um pouquinho sobre essa obra, eu não estava indo com a obra em mãos, agora sim, estamos com a obra, excelente. Olha, essa obra contou com um prefácio feito pelo doutor Marcio Adriano Anselmo, ele que é um delegado de polícia, uma referência no combate à corrupção no Brasil e também em outros países, ele que esteve à frente da Polícia Federal durante a Operação Lava Jato, esteve à frente da Força-Tarefa da Polícia Federal na Lava Jato e também essa obra conta com a apresentação do Francisco Sanini Neto, ele que também é autor de vários livros, ele que foi o primeiro coordenador, primeiro titular no setor de combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro, o SECOD, da Delegacia Seccional do Guarujá. Foi o primeiro setor dessa natureza criado no estado de São Paulo, que teve e tem ainda como principal o enfrentamento da corrupção. Então, é um prazer muito grande eu poder receber essa obra, essa obra que conta com 571 páginas. Essa obra que foi dividida em quatro eixos. Um dos eixos é a investigação criminal tecnológica aplicada no enfrentamento da corrupção. Outro eixo é a tecnologia, as fontes abertas e a prevenção da corrupção. Outro são os casos concretos de aplicação da tecnologia no enfrentamento da corrupção. E o quarto eixo trata da tecnologia, trata do direito anti-corrupção e direitos fundamentais. Interessante que a ideia de publicar esse livro, de contar com a participação desses profissionais, ela teve início há aproximadamente dois anos. Acontece que eu tive a oportunidade de ser aluno da pós-graduação do CERS, a pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção, no ano de 2017 e 2018. E, ao final, depois que eu terminei essa pós-graduação, eu fui convidado pelo coordenador, pelo doutor Igor Pinheiro, que é um dos maiores especialistas em crimes eleitorais e direito anti-corrupção. Um dos maiores especialistas do Brasil nessa área. Ele que coordena essa pós-graduação e me convidou para ser um professor dessa pós-graduação do CERS. E eu passei a ministrar aulas nessa pós-graduação e também na pós-graduação em Direito Político e Eleitoral. E apresentando disciplinas relacionadas com a investigação criminal tecnológica. E, a partir desse momento, a partir do momento que passamos a apresentar para os alunos os principais aspectos do enfrentamento da corrupção com o auxílio da tecnologia, surgiu a ideia de convidar grandes referências brasileiras nessa área e a ideia desse livro. Antes disso, foi publicado o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que, inclusive, é essa obra aqui. Também essa obra que conta com diversos autores brasileiros e de outros países. Essa obra contou com a participação das principais referências na área do Brasil e também profissionais da área de Portugal, da Espanha, Colômbia, Argentina e outros países. E, a partir do momento que foi publicado o Tratado, começou a tomar corpo a ideia de um livro que aplicasse alguns princípios da investigação criminal tecnológica, que são apresentados no Tratado, mas que fossem direcionados ao enfrentamento da corrupção. E, por isso, essa obra foi tomando corpo. Grandes amigos que fizeram parte do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica aceitaram fazer parte também da obra O Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica e de outros projetos que virão por aí. E isso nos deixa com muita gratidão a esses profissionais por aceitarem participar deste livro. Já falei em outra oportunidade sobre os principais tópicos abordados nesse livro, além dos eixos. Vou comentar alguns desses tópicos e os autores desses tópicos. No primeiro eixo, abordou-se o emprego de afastamento de sigilo perante o Google e a Apple, isso direcionado no enfrentamento da corrupção. Eu escrevi esse capítulo junto com Márcio Rogério Porto, com Elio Molina Jorge Jr., com Ulisses da Nóbrega Silva. No segundo capítulo, capítulo 2, tratamos do tratamento, abordamos o tratamento das informações recebidas dos provedores Google, Apple e Microsoft, com o iPad, com o indexador e processador de evidências digitais. Esse capítulo foi escrito pelo Marcelino de Andrade Amaral e pelo Ulisses da Nóbrega Silva. Ulisses, que inclusive, será o primeiro entrevistado do programa Conversa com Autores, que vamos retomar o programa Conversa com Autores, que, logo após a publicação do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, cada um dos coautores foram convidados a participar, boa parte deles participaram, e vamos repetir com a obra sobre o enfrentamento da corrupção. Cada coautor está convidado, inclusive o primeiro coautor a participar será Ulisses. Ulisses da Nóbrega Silva, que juntamente com o Marcelino de Andrade Amaral, abordarão alguns temas que eles trataram, tanto no enfrentamento da corrupção, quanto no Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Outro capítulo trata dos meios de obtenção da prova na investigação da nova linha anticrime. Esse capítulo foi escrito pela doutora Ivana Davi, preparadora no Tribunal de Justiça de São Paulo. Também, capítulo 4, interceptação telefônica e interceptação telemática como meios tecnológicos no combate à corrupção. Esse capítulo foi escrito pelo doutor Wagner Martins Carrasco de Oliveira, que, inclusive, é o delegado titular da Delegacia Antipirataria, que é a delegacia que combate os crimes praticados contra a propriedade material. O outro capítulo foi feito pelo Rafael Velasco Saavedra da Silva, que trata das ferramentas analíticas aplicadas no enfrentamento da corrupção. Capítulo 6, outro profissional da área, o Jânio Cono Júnior, tratou da infiltração de agentes no combate aos crimes contra a administração pública. Apresentaram uma indagação interessante, né? O que eu achei da decisão do STJ, no caso Marielle, que determinou que o Google fornecesse todos os dados solicitados na investigação. Eu sou totalmente favorável. Eu, inclusive, tive uma investigação que, na primeira instância, foi determinado que o Google fornecesse informações parecidas. Contudo, a empresa recorreu. Na verdade, a empresa ingressou com um mandato de segurança e o Tribunal de Justiça entendeu que eles não seriam obrigados a fornecer esses dados. Felizmente, o Tribunal de Justiça determinou isso. Isso é muito importante. Durante uma investigação, muitas vezes é imprescindível esse tipo de informação, apenas em casos mais graves, sem dúvida. Mas isso pode fazer a diferença durante a investigação, principalmente de crimes contra a vida ou outros crimes de extrema gravidade. E, nesse caso, esses direitos fundamentais das supostas pessoas que, cujos dados foram fornecidos, eles precisam ser relativizados para que seja possível esclarecer o crime. As pessoas falam muito dos direitos fundamentais de criminosos, mas muitas vezes se esquecem dos chamados direitos fundamentais das vítimas. E é muito importante uma boa investigação, a chamada devida investigação criminal, aquilo que o delegado Rafael Marcondes aborda com muita propriedade em seus livros. Enfim, continuando, o capítulo 7 foi escrito pelo delegado Murilo Iago Batalha, tratou da técnica da captação ambiental frente à corrupção. Capítulo 8, o Ricardo Magno Teixeira Fonseca e a Maria Angélica Castilho Rios e o Juan Manuel Guilar Antônio, este último do México e a Maria Angélica do Peru, e o Ricardo Magno da Polícia Civil do Distrito Federal, trataram do uso de Big Data Analytics no combate à corrupção nas esferas de governo e apresentaram as visões do Brasil, do Peru e do México. Interessante que é um artigo que foi escrito em português e em espanhol. Capítulo 9 tratou do uso... Ah, o capítulo 9 é a versão desse mesmo capítulo em espanhol. Capítulo 10 foi o Jorge Figueiredo Júnior, delegado lá da Bahia, que tratou da implementação da tecnologia disruptiva de blockchain no enfrentamento da corrupção. Esse capítulo foi muito interessante, apesar de ter sido publicado recentemente o livro, a Polícia Civil, na verdade a Polícia Judiciária de Portugal, indexou esse capítulo como um dos capítulos que faz parte da bibliografia deles na área de utilização de bitcoins, de utilização de blockchains, na verdade, na investigação criminal. Então, isso causou muito orgulho observar que um dos capítulos da obra foi indexado como fundamentais sobre essa temática. O capítulo 11, que aborda a tecnologia, o WhatsApp e os desafios na atribuição de autoria delitiva nos crimes de corrupção, foi escrito pelo delegado Alessandro Gonçalves Barreto, que é uma das referências nessa área no Brasil, inclusive ele está à frente do Laboratório de Crimes Eletrônicos e a Secretaria de Operações do Ministério da Justiça, junto com o doutor João Leonardo de Andrade Júnior. Então, dois profissionais que nutrimos grande admiração. A escolha de cada um dos integrantes dessa obra foi pautada principalmente na referência que essas pessoas são nessa área da investigação criminal tecnológica, referência no Brasil e referência em outros países. O capítulo 12 abordou as fraudes bancárias eletrônicas e a corrupção como causas e meios para impunidade, foi feito pelo Sérgio Russem Murado de Tenório, pelo Wagner Andrade de Lucena e pela Milena Santana de Araújo Lima. A doutora Milena, que é uma delegada, aqui no estado, não me recordo ao certo, mas ela é uma delegada de polícia que tem trabalhado de forma muito eficaz no enfrentamento dos crimes eletrônicos. Ela que ocupou, inclusive, determinados cargos de chefia em delegacias especializadas. O Sérgio Russem, o Wagner Andrade de Lucena, que tive, inclusive, a oportunidade de apresentar aulas no curso de inteligência cibernética, o curso do Ministério da Justiça, que eles são professores, eu também, junto com outros amigos, como eu comentei anteriormente, o Marcelino de Andrade e o Ulisses da Móbrega Silva também são professores do curso de inteligência cibernética do Ministério da Justiça. Continuando, outro capítulo, o capítulo 13, contou com a participação do Andrei Fragoso Rocha de Oliveira, que está à frente de uma delegacia que combate a corrupção e a lavagem de dinheiro e tratou da importância de mecanismos tecnológicos no combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. Ele está à frente de uma delegacia em Pernambuco, onde ele é delegado de polícia e ele trabalha numa delegacia especializada com esse objetivo. O delegado Luciano Henrique Sintra tratou dos fundamentos básicos para a investigação de corrupção em crimes em geral na internet. O capítulo 15, o delegado Marcos Vinícius Alves e Silva Filho, outra referência também nessa área, tratou da polícia civil no enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro, pilares para um novo marco paradigmático. O capítulo 16 contou com a participação de um promotor de justiça, o doutor Otávio Celso Gondim Paulo Neto. Ele tratou da ciência de dados e combate à corrupção. Ele demonstrou, inclusive, a utilização de uma ferramenta, que ele foi praticamente um dos criadores dessa ferramenta, uma ferramenta específica para a aplicação da tecnologia na fiscalização, na prevenção de determinados atos de corrupção. Isso tem sido muito eficaz, inclusive tem sido referência no Ministério Público para outros estados. Então, muita gratidão com a sua participação. Segundo Eixo, eu tive a oportunidade de participar desse primeiro capítulo do Segundo Eixo, juntamente com o Hélio Molina Jorge Júnior e com o Delmar Araújo Bittencourt, e abordou as fontes abertas e as novas tecnologias disponíveis ao cidadão comum no combate à corrupção, já que esse eixo aborda questões preventivas. O Júnior Pereira fez um comentário interessante. Sabemos que a falta de interesse das operadoras, exemplo, da Google, de fornecerem dados de forma rápida, o que na sua experiência poderia ser feito? Então, eu penso que é isso que já está sendo feito, esse enfrentamento por parte das autoridades policiais, do Ministério Público, até de alguns advogados, no sentido de obrigarem essas empresas a respeitarem o marco civil, porque o ponto de vista dos órgãos de perseguição, em geral, é no sentido de que essas empresas, se elas apenas respeitarem o marco civil da internet, elas passam a fornecer essas informações. Então, muitas vezes, eles se recusam a fornecer essas informações, apresentam diversas questões que atrapalham essa investigação, e muitas vezes a margem da lei, e o STJ demonstrou isso, demonstrou que esse é o melhor caminho, sem dúvida. Continuando, esse capítulo, esse capítulo 2, que tratou da prevenção e das fontes abertas, também participei de outro capítulo, junto com o César Henrique Sanfelice Rocha de Oliveira, e com o Hélio Molina Jorge Júnior, nós abordamos as redes sociais, a tecnologia da informação, a cibercidadania, aplicadas no enfrentamento da corrupção, e o capítulo 3, foi um capítulo escrito pela Romina Florencia Cabreira, que é uma advogada da Argentina, tratou da inteligência artificial para a prevenção da corrupção. O capítulo 3, trata dos casos concretos de aplicação da tecnologia no enfrentamento da corrupção. O capítulo 1, Primeiro, é interessante que esses casos práticos foram policiais e integrantes de órgãos da persecução, que demonstraram como que a tecnologia foi imprescindível na investigação de casos relacionados com corrupção, sendo que o capítulo 1 tratou do emprego de ferramentas tecnológicas, e investigação envolvendo organização criminosa voltada a fraudar licitações e concursos públicos. Esse capítulo foi escrito pelo Dr. Gustavo André Alves, que é um delegado de Polícia da Inteligência, de um centro de inteligência na área de Ribeirão Preto, e que ele abordou a chamada Operação QI. Essa Operação QI, alguns indagaram se essa obra é da editora Juspodium, realmente é uma obra da editora Juspodium. No meu site, no igorjorge.com.br, eu coloquei todos os livros que temos colaborado. Esses livros, basta vocês clicarem em livros, e vocês vão ter acesso aos mais recentes. Como, por exemplo, o tratado de investigação criminal, o tratado, além do tratado de investigação criminal tecnológica, esse eu coordenei, tem um outro livro que eu recomendo, o tratado contemporâneo de polícia judiciária, coordenado pelo delegado Joaquim Leitão Júnior, e recomendo esse livro. Também publicamos agora um livro coordenado pelo doutor Igor Pinheiro, promotor de justiça no Ceará, que trata da nova campanha eleitoral, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu abordei, inclusive, o enfrentamento das fake news, o enfrentamento da desinformação no âmbito eleitoral. É uma preocupação que a gente já tem que enfrentar. É um problema que temos que enfrentar. Então, eu recomendo essas obras. Continuando, estamos no eixo 2, na verdade, estamos no eixo 3 da obra. Eu comentei no capítulo escrito pelo delegado Gustavo André Alves, que ele tratou da Operação QI, que eles conseguiram identificar criminosos que estavam fraudando licitações e concursos públicos. Também o capítulo 2 tratou da investigação de organização criminosa por força-tarefa. Esse capítulo foi escrito pelo Murilo Ribeiro de Lima, um grande professor e grande delegado de polícia, que, inclusive, faz parte de uma força-tarefa lá em Minas Gerais, onde ele trabalha. E o doutor Alexander Castro de Oliveira, que também ele é delegado, no caso, ele é delegado da Polícia Federal, e também faz parte dessa força-tarefa, que recuperou muito dinheiro, que, em decorrente de lavagem de dinheiro, foi possível graças a essas investigações que eles fizeram. Por fim, o capítulo 3, o capítulo que trata do Instituto da Ação Controlada na investigação do Big Brother da corrupção. Também outro capítulo feito por dois grandes profissionais, um deles é o Erikson dos Santos, que ele é perito criminal no estado de São Paulo, e o Jorge André Domingues Barreto. Inclusive, eu tenho o privilégio de ser professor ao lado deles no curso de inteligência cibernética no Ministério da Justiça. Já há alguns anos estamos ombreados, colaborando a capacitação dos integrantes de órgãos de inteligência em diversos estados do país. E, por fim, o eixo 4, que trata do emprego da tecnologia no combate à corrupção e o papel do complice na salvaguarda dos direitos fundamentais. Ele foi escrito pelo Walter Martins Miller, que é delegado de polícia e que ocupou diversos cargos na administração pública, e a Letícia Sabadini Miller, então, além do Walter Martins, a Letícia Sabadini Miller, que é uma advogada especializada em complice, que trabalha também em um dos maiores escritórios do Brasil e desenvolve diversos projetos nessa área. O capítulo 2 foi escrito pelo Dr. Ruchester Marreiros Barbosa, que é delegado de polícia no Rio de Janeiro, ele que é também professor do CERS, eu tenho uma grande admiração por ele e por cada um dos integrantes dessa obra. E o Dr. Ruchester, ele abordou o poder requisitório na investigação, nos direitos fundamentais no combate à corrupção. O capítulo 3, do eixo 4, aborda fake news no combate, no âmbito de investigações de corrupção, mecanismos de prevenção anticorrupção e fontes abertas no combate à repressão à corrupção, elaborado pelo delegado Joaquim Leitão Júnior, ele que comentei já anteriormente sobre o tratado de polícia judiciária contemporânea, que ele coordenou, que eu tive a oportunidade de participar. Continuando, o capítulo 4 tratou do direito à anticorrupção, da tecnologia e devida investigação legal, elaborado pelo delegado Rafael Francisco Marcondes de Moraes, tenho recomendado sempre os livros dele. E, por fim, o capítulo 5, que trata da adequação tecnológica dos direitos fundamentais para o uso prático na corrupção, que foi escrito pelo Marcos Vinícius Marinho Monteiro, outro delegado de polícia, ele que é delegado de polícia no Piauí, atualmente está desempenhando suas funções no Maranhão, ele que é também o CEO do Portal Nacional dos Delegados de Polícia, tenho recomendado, se você é delegado de polícia ou quer se tornar um delegado de polícia, conheça o Portal Nacional dos Delegados de Polícia, que é a principal referência com vasta jurisprudência, vastos modelos práticos nessa área para que o profissional tenha condições de enfrentar devidamente, dentro da legalidade sempre, os mais variados crimes. Recomendo sempre o Portal Nacional. Por tudo isso, então, eu quero apenas compartilhar a minha alegria em receber esse exemplar dessa obra aí que eu tive a oportunidade de coordenar junto com grandes amigos, junto com grandes profissionais. Então, eu quero até aproveitar e abrir para questões, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. Eu vi que o Tiago Vila de Maranhense, ele falou sobre a repressão de crimes cibernéticos, a importância de repassar esses conhecimentos. Ele que é um grande amigo, que está em Paraná atualmente, à frente de um cartório. Percebi também que a doutora Romina Florencia Cabreira, eu já comentei sobre ela, ela está acompanhando pelo Facebook, ela que é uma advogada especializada nessa área da tecnologia, da inteligência artificial. Então, muito obrigado aí pela participação e por nos acompanhar. Eu observei também que alguns amigos que fazem parte dos livros estão ao vivo também, no caso, o delegado, o perito Erickson, também o Mauro, que é um investigador de polícia da unidade de inteligência da polícia civil de Piracicaba. Quanto ao título, alguns amigos, eu vi que a Elisa, ela indagou sobre a obra. Então, essa obra aqui, Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica. Acho que a obra, na verdade, o capítulo fica invertido. Enfim, é uma obra que conta com pessoas que acreditam que é possível fazer a diferença. Pessoas que acreditam que, se cada um fazer a sua parte, a gente pode tentar viver em um lugar melhor. Essas obras, inclusive, estão disponíveis no site da editora Just Podium, que está, inclusive, em promoção. A editora Just Podium sempre realiza excelentes promoções. Na semana passada, inclusive, estava em promoção. um desconto muito bom, acho que 30% de desconto. No meu site, no igorjorgio.com.br, existe uma aba específica para livros, onde eu aponto os principais livros que eu tive a oportunidade de participar, alguns deles, coordenar alguns desses livros e ou fazer parte dessas obras. Eu recomendo cada um deles. Comentei, comentei com vocês esse livro, Manual de Interceptação Telemática e Telefônica, com dois grandes amigos, o Adair e o Oleno, já comentei. Ah, vou aproveitar para falar para vocês, no meu site, falando sobre a coleção de investigação criminal tecnológica, que publicamos em 2008. Publiquei e contou com a participação de alguns amigos também. E o volume 2. Sendo que, no volume 1, eu apresentei alguns modelos de representação e de requisições, além de procedimentos para investigação em fontes abertas. e também o volume 2, eu tratei da utilização da inteligência policial, os drones, os recursos tecnológicos aplicados na investigação. E aproveitando, quem se interessa por fake news, é... em vários sites, inclusive no meu site, eu estou disponibilizando o PDF desse livro aqui. Combate às fake news. Foi um livro que eu tive a oportunidade de participar, um livro que foi coordenado pelo Cleiton da Silva Bezerra e o Giovanni Celso Agnoleto, dois excelentes delegados da Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de escrever sobre a verificação de fatos. Escrevi, inclusive, um capítulo com a doutora Ivana Davi sobre essa temática, uma temática muito interessante. E também escrevi um outro capítulo sobre os chamados deepfakes, que também é considerado, também é denominado a falsificação de profundidade, a utilização de recursos da inteligência artificial, de determinados algoritmos que permitem permitem a falsificação de determinados conteúdos para, muitas vezes, atingir a reputação de pessoas. Por exemplo, a alteração, a adulteração de um determinado vídeo em que o criminoso insere o rosto da vítima para que as pessoas acreditem que aquele vídeo pertence a determinada pessoa, a determinada vítima. Esse seria um exemplo. Ou outras alterações que a olho nu existem uma grande dificuldade de se identificar. então eu escrevi sobre isso. E tem outros grandes autores como o Alessandro Gonçalves Barreto, o jornalista Alexandre Garcia, a perita Andréa Cristiane Stenger, que é a do Blue EAD, que ela dá aula junto com o grande amigo Jânio Cono, Cláudio Joel Brito Lócio, outro grande profissional, Dr. Coriolano Aurélio Camargo Santos, outro advogado, referência, além de um grande amigo, uma referência nessa área. Dr. Davi Augusto Fernandes, Fabiano Rogério de Freitas, Felício Lattersa, Fernanda Santos Fernandes, Dr. Ivana Davi, Dr. Carolina Brasil Barreto, Lourenço Martins Pompilho, outro grande amigo, Marcos Tupinambá Pereira, conhecido como Marcos Tupi, inclusive estive conversando com ele hoje, ele que é para mim uma grande referência nessa área, além de ser um grande amigo. Dr. Romualdo Alves Pereira Júnior, Rubens Dalira Pereira, Suzane Paes de Vasconcelos, Dr. Tânia Fernanda Prado Pereira, que é presidente do sindicato dos delegados da Polícia Federal aqui no Estado de São Paulo, que está à frente de outra associação no âmbito dos delegados da Polícia Federal no Brasil todo. Dr. Verônica Batista Nascimento, Washington Rodrigues e o prefácio pelo grande amigo e grande referência, o Rafael Alcadipaniele, que é um dos maiores especialistas nessa área, um profissional que temos muita admiração pelo trabalho dele. Então, esse livro aqui, ele está disponível para download. Quem quiser baixar esse livro, recomendo mesmo, muito bom, ele apresenta diversas reflexões sobre as fake news e basta acessar o meu site, o igorjorge.com.br, clicar no material gratuito e você pode fazer o download dele. Além disso, além desse livro, está disponível outros materiais, como, por exemplo, eu disponibilizei a cartilha para Black Friday com segurança, eu também, para que não seja uma Black Fraude, e também a cartilha para a utilização de WhatsApp com segurança. Como evitar a clonagem e o que fazer se o WhatsApp da vítima é clonado. É uma cartilha que publicamos na segunda edição no início desse ano. Inclusive, estamos atualizando ela e acreditamos que nos próximos dias disponibilizaremos uma nova versão. mas no meu site basta vocês clicarem em material gratuito para baixar esse livro sobre fake news e esses outros materiais que eu comentei. O Cleverson Novaes, outro grande amigo, o Dr. Cleverson, um amigo de faculdade, também, dia a dia, ele que é advogado, ele indaga sobre a responsabilidade criminal dos provedores. Pelo marco civil, o provedor, ele só vai ser obrigado a retirar um conteúdo se existir uma ordem judicial ou se tratar de divulgação de conteúdo com imagens íntimas da vítima. Então, uma situação que a pessoa tem a sua intimidade violada, um criminoso publica em uma rede social, por exemplo, fotos íntimas daquela vítima, se ela notifica o provedor, no caso, o Facebook, o Instagram, ou outra rede social, por exemplo, ou um blog pertencente ao, por exemplo, o blogspot que pertence ao Google. Nesse caso, se eles não retirarem esse conteúdo, eles podem ser responsabilizados e o mesmo acontece se existir uma ordem judicial que determina a retirada desse conteúdo. E se aquele usuário viola a política da empresa, a empresa pode retirar aquele perfil, apagar aquele perfil. E se aquele cidadão, se além dele violar as políticas de utilização de uma ferramenta, de uma rede social, por exemplo, se eles também cometem algum ato criminoso, eles podem ser responsabilizados no âmbito criminal também. Cometem um crime cibernético, que hoje tem o chamado de crimes tecnológicos, se usa algum recurso tecnológico para praticar um crime, ou no âmbito da internet, publica um determinado conteúdo, além da questão que aquele provedor de serviços, ele pode retirar aquele perfil, por exemplo, esse cidadão, ele pode ser também responsabilizado criminalmente por isso. É interessante, a Elisa Barbosa fez um comentário muito interessante, no sentido de que a quem denunciar, quando a pessoa é vítima, quem ele deve denunciar, ou quando a pessoa identifica um conteúdo que alguém, que algum conhecido apareça, e seja um conteúdo ilícito, ofensivo, a reputação dele, por exemplo, ou até um conteúdo íntimo, o que fazer? Tenho recomendado sempre que seja feita uma coleta inicial dessas informações, existem, inclusive, serviços que oferecem esse tipo de coleta, ou por ato notarial, ou por empresas como a Verifact, ou outras empresas do gênero, você pode fazer essa coleta inicial, ou, imediatamente, ir até uma delegacia de polícia, onde é registrado um boletim de ocorrência, e esse fato será apurado, nesse momento que é feito o boletim de ocorrência, temos recomendado que já façam também a coleta inicial dessas evidências, para que elas não se percam, eu tenho falado desde 2008, quando eu falei pela primeira vez sobre esses temas, que a principal característica dessas informações que estão na internet, que elas são muito voláteis, elas desaparecem rapidamente, muitas vezes instantaneamente, por isso que é importante essa coleta rápida, a materialização, ou melhor, um profissional que vai informar que visualizou aquele conteúdo, seja uma delegacia de polícia, um policial tem fé pública, aquele conteúdo que ele está falando, existe uma presunção de que é verdadeira aquela informação, ou por intermédio de alguns recursos, como algumas ferramentas tecnológicas específicas para a coleta desse tipo de conteúdo. E também denunciar para a rede social, onde aquele conteúdo ilícito estiver disponibilizado, a pessoa pode denunciar para que isso seja retirado, e muitas vezes o próprio serviço, o próprio provedor de serviço, a própria rede social, eles promovem essa retirada do conteúdo. Cada vez mais a gente tem certeza de que as pessoas devem entender que a internet são aplicadas tanto as leis, as mesmas leis no âmbito real, no âmbito pessoal das pessoas, quando o cidadão está na rua, que ele não pode ofender alguém, no âmbito tecnológico, no ciberespaço, as leis, as mesmas leis prevalecem. Aquele cidadão, ele também não pode ofender alguém pela internet, e é muito importante que as pessoas saibam disso. O Fábio, ele tratou da tecnologia 5G, e a abrangência dessa tecnologia nos crimes virtuais no futuro. Eu acredito que essa tecnologia vai ajudar, como toda tecnologia foi favorável a isso, mas também eu não posso ouvidar ouvidar que vão apresentar mais dificuldades quanto ao armazenamento das informações, quanto a essa rapidez também, isso, assim como pode ajudar bastante o trabalho dos policiais, esse tipo de recurso pode sim atrapalhar. E artigos, o Beto, o Beto Gonçalves falou sobre artigos no processo penal, no caso da prova digital. O principal aspecto e mais atual aspecto é a questão da cadeia de custódia. Esses artigos que tratam dessa temática, isso em que pese, já era até exigido, mas não existia uma previsão específica no Código de Processo Penal. Hoje, isso já faz parte do Código de Processo Penal e isso é muito importante, é uma preocupação que aquela evidência e fique registrado por onde aquela evidência passou, a certeza que não sofreu nenhuma alteração, nenhuma adulteração. Então, isso é bem-vindo. Mais que algumas pessoas até critiquem isso, isso é muito importante. Mais uma garantia, a gente defende uma investigação criminal tecnológica e baseada no garantismo, a gente tem que preservar os direitos e fundamentais das pessoas. Temos falado sempre que o delegado de polícia, enquanto primeiro juiz da questão, como aquele cidadão muitas vezes que vai ter, vai oferecer uma resposta jurídica inicial àquele fato, que depois será consolidado ou não, mas ele tem um dever em garantir que toda aquela investigação tenha sido dentro com respeito absoluto à legalidade e que os direitos e as garantias fundamentais de um eventual criminoso sejam sempre respeitados. Então, muito legal. Acho que o Fábio mandou um convite, deixa eu ver aqui. Já falta uns minutinhos, hoje eu gravo a aula ainda, estou aqui na minha casa, eu devo gravar a aula para o CERS nos próximos minutos. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Oi, doutor, tudo bem? Já estou aqui na cama já, doutor, só estou ouvindo o senhor aí. Um abraço aí. Você mandou um convite aqui, eu achei que você ia participar. É isso, até mais. Perdão, perdão. Enfim, é muito importante que cada ator da persecução criminal faça a sua parte. E essa capacitação das pessoas que vão trabalhar com a tecnologia, as pessoas que vão oferecer uma resposta jurídica a essas questões, que eles tenham condições de conhecer a tecnologia, conhecer as ferramentas tecnológicas e jurídicas decorrentes do direito e da tecnologia. Então, isso é muito importante. E um outro ponto que eu considero sempre muito relevante apontar, destacar, é a importância da educação digital. Da educação para o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos. O jovem, ele tem que já receber essa educação já desde a escola. Isso tem que ser discutido na escola. Isso tem que tratar-se de políticas públicas nesse sentido. Mas, principalmente, os pais responsáveis devem trazer uma discussão sobre isso para suas casas. E é muito importante que levem a sério isso e que capacitem e orientem e conscientizem seus filhos, seus netos, sobre os riscos da utilização indevida desses recursos tecnológicos. Eu penso que a conscientização das pessoas quanto ao uso da internet, ela deve partir dentro de casa, no local do trabalho. É sempre uma conversa franca sobre os riscos da utilização indevida desses recursos e também os perigos da disseminação de mentiras, perigos da desinformação, do discurso de ódio, de todos esses problemas que estão acometendo a vida das pessoas. Temos falado sempre que uma mentira que atinge a reputação de outra pessoa, isso é muito potencializado a partir do momento que isso é potencializado a partir do momento que estão utilizados os recursos tecnológicos. de outra pessoa, Legenda Adriana Zanotto